Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Sasha vai se casar. Filha de Xuxa está noiva de cantor gospel. Luciano Zafir, pai de Sasha, aprova o noivado da filha. Tenha minha benção. A filha da apresentadora Xuxa Meneghel está noiva do cantor gospel João Figueiredo. Sasha Meneghel anunciou a novidade na última segunda-feira, dia 8 de 2 de 2021. O casal namora há pouco mais de um ano, após terem se conhecido em uma viagem missionária, a qual Sasha fez para a África. Sasha e João têm vários amigos famosos em comum, como a cantora gospel Priscila Alcântara e a modelo Bruna Marquezine. Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida, escreveu a filha de Xuxa na legenda das fotos que compartilhou em sua conta no Instagram. O pedido de casamento aconteceu no domingo, dia 7 de 2 de 2021. O cantor também usou as redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores este passo importante da vida do casal. Ela disse sim, 7 de 11 de 2021. Prometo te fazer feliz para sempre, meu amor. Escreveu o cantor em suas redes sociais e ainda se declarou no post dela. Te amo para sempre, você é a mulher da minha vida. Luciano Zafir, pai de Sasha, deixou claro que apoia o noivado. Em um comentário feito na publicação do Gerro, o autor disse que abençoa a união. João, desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Já falei antes, mas parabéns novamente. Tenha minha bênção, declarou Luciano Zafir para o cantor gospel. Obrigado, Lu, de coração, respondeu João. Luciano Zafir também mandou uma mensagem no Instagram de Sasha. Filha, minha pequenininha, desejo a vocês dois toda a felicidade do mundo. Te amamos muito. Escreveu o ator. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.